Agora a gente vai falar de um assunto sério, vão aparecer umas imagens aí pra vocês na tela, até pra vocês entenderem porque hoje a gente vai falar a respeito do Parkinson. Hoje, dia 11 de abril, gente, é celebrado o Dia Mundial do Mal de Parkinson, que é uma doença que atinge cerca de 200 mil pessoas no Brasil e que segue com estatísticas aumentando. A data foi estabelecida em 1998 pela Organização Mundial da Saúde e tem o objetivo de esclarecer possíveis dúvidas sobre a doença e as possibilidades de tratamento pra que o paciente, a família, tenham uma melhor qualidade de vida. A doença de Parkinson é caracterizada basicamente pelos tremores nas extremidades, instabilidade postural e a gente vai conhecer até casos, eu diria, que os sintomas podem mudar de pessoa pra pessoa. Fato é que hoje nós escolhemos esse tema, além de ser o Dia Mundial, porque o que chamou muita atenção, minha atenção, atenção da produção e da minha diretora é que existem casos de Parkinson precoce, ou seja, numa idade aí, eu diria, mais jovem. E isso faz com que a gente tenha algumas preocupações, já que é uma doença que a gente talvez esteja preparado para ter o diagnóstico numa fase futura da vida. Então, olha só, a gente convidou aqui, e eu quero ouvir a história com muito carinho, ela, Daniele Yanzer, que é coordenadora do projeto Vibrar Parkinson. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, prazer ter ela aqui. E convidamos o doutor Kleber Duarte, ele é neurocirurgião da SBN, Associação Brasileira, desculpa, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Bem-vindo, doutor. Obrigada por estarem aí, terem topado. Não é fácil estar na frente do vídeo contando uma história como é que você vai contar pra gente daqui a pouco, né? Eu queria começar com você, doutor, pra gente esclarecer um pouco a respeito da doença. É considerada uma doença, ela é degenerativa e é uma doença no cérebro. Ela tá ali num problema nos neurotransmissores, é isso? Até pra ficar uma coisa bem fácil, bem leiga pra quem tá assistindo. Pois é, desculpa ser sincero, mas assim, quebrar um certo paradigma. Primeiro que a doença de Parkinson, ela não é uma doença degenerativa. Certo. Ela é um processo degenerativo que deve ter sido iniciado muitas vezes por alterações inflamatórias e infecciosas. E a segunda questão da pergunta vai responder a primeira. A doença de Parkinson não é uma doença do cérebro, é uma doença sistêmica. Pra ter uma ideia, provavelmente a doença de Parkinson começa no intestino e no olfato 10, 20, 30 anos antes dos primeiros sintomas, dos primeiros sintomas, daqueles primeiros sinais que aparecem na doença. Tremor, identificação dos movimentos, uma maior rigidez, uma dificuldade pra poder executar certas tarefas. Isso daí é somente o aspecto motor da doença. Mas a doença de Parkinson é uma doença sistêmica. E aí existe um detalhe. Talvez a Daniela até possa explicar pela vivência dela, pela própria história dela, ela possa explicar isso aí com mais detalhes. Muitas vezes a doença de Parkinson é precedida por alteração do hábito intestinal, perda de olfato, alteração de olfato, alteração da oleosidade da pele, do cabelo, mudança do perfil do cabelo, mudança na salivação, quadro depressivo, ou seja, manifestação sistêmica. Mas antes aí de outras manifestações, até que são as mais conhecidas que estavam no meu texto. Muito antes, muito antes. Quando surgem os sintomas motores, os sintomas que aparecem, que estão relacionados ao movimento, você já tem esses outros sintomas muito antes. Muito antes. E aí existe um detalhe, que talvez o grande desafio, o grande desafio, talvez ela seja uma doença que surja mais jovem do que aparenta, mas a manifestação motora em pessoas muito jovens, ela é rara. Agora, para vocês verem como isso é interessante, quando a gente vai fazer um estudo, uma pesquisa e até o texto que eu recebi, o fato de colocarem a doença como uma doença neurológica, degenerativa, é a primeira coisa. Façam uma pesquisa aí no Google e coloquem lá mal de Parkinson. Eu adoro quando acontecem essas coisas. Por quê? Porque a gente está entendendo algo de forma errada. Então, a partir do momento que você vem e explica o que é uma doença sistêmica, opa, peraí, eu achei que eu tinha alguma coisa na parte neurológica. Mas, algo acontece nesse cérebro. Inclusive, a gente tem umas imagens, se você puder explicar para a gente. Tá bom. Que é a diminuição de alguns... Posso só... Claro, claro. Existe uma característica, é o seguinte, existe uma degeneração, sim. Existe uma degeneração. Mas, será que nós não estamos vendo o efeito de algo que aconteceu e que provocou essa degeneração? Sem dúvida, entendi. Talvez esse seja o grande desafio em termos de abordar doença de parto de forma mais precoce. E, principalmente, focar pesquisas em você mitigar o problema que desencadeia a doença. Perfeito. Então, vocês entenderam, né? Ele começa muito antes de aparecerem os sinais que são aí, os que colocados, vai, pela mídia, enfim, ou quando a gente vai ler a respeito de mal de Parkinson, que são os tremores. Então, eu quero ouvir a sua história. Quantos anos você tem hoje, Dani? Tem 41. E você descobriu há quanto tempo? Vai completar 6 anos agora no final do ano, próximo do final do ano. 6 anos que eu recebi o diagnóstico. E eu demorei 6 anos para receber esse diagnóstico. Então, eu tenho a doença há quase 12 anos. Então, esse início que o doutor comentou, que pode ser o início de uma manifestação, você passou por tudo isso? Passei, mas isso foi antes dos 12 anos. Então, 12 anos são de sintomas motores. Nossa! Então, a questão do intestino preso, depressão, já foi bem antes de iniciar os sintomas motores. Você ainda era mais nova? Eu tenho o intestino preso desde a infância. Mas é uma questão, assim, também deixar alerta ao telespectador, de que eu tenho prisão de vento e tenho Parkinson. Não é assim, é um conjunto de sinais que podem chegar, pode ser que a pessoa tenha propensão à doença de Parkinson. Mas também é só quando surgem os sinais motores que vai ser possível identificar. Antes disso, não é possível identificar? Porque isso é difícil, né? Esse é o desafio. O desafio é você pegar manifestações do corpo tão vagas, tão dispersas. Por exemplo, não é toda pessoa que tem febre que tem pneumonia. Sim. Entende? Mas tem febre. Febre é um sintoma, uma manifestação do corpo. Não é toda pessoa que tem alteração do intestino que tem Parkinson. Mas as pessoas que desenvolvem o Parkinson, elas, quando você puxa a história dela para a grécia, vão ver esses sinais. Tem todos esses sinais pré-motores, né? O lance do olfato você teve? Uma mudança? Não, não tive. Do cabelo? Cabelo, oleosidade excessiva, muita espinha, muito cravo. Aí falava assim, ah, quando você entrar na fase adulta, isso passa. Eu entrei na fase adulta e não passava. Eu falei assim, ah, eu sou uma eterna adolescente. Isso tem relação também? Tem a ver, tem a ver. A questão do cabelo também. Cabelo? É. Muito. E você sentia assim, tirando aí os sintomas, então, mais tardios, que são os motores, isso comprometia a sua qualidade de vida nesse momento? Porque quando você foi procurar ajuda? Sim, porque eu já tinha um pouco de depressão, né? A tendência à depressão. Eu já tinha muita fadiga, eu sentia a dor fácil, que isso é uma característica também do Parkinsoniano. Tá. Tudo doía, assim, com facilidade. Então, ela tem a tendência, ah, você faz corpo mole porque tem preguiça, você é fresca porque sente dor com qualquer coisa. E não é, são sinais já de que a doença já tinha começado. E você fazia vários exames? Quais são os exames iniciais aí? Porque uma pessoa que pode ser diagnosticada com mal de Parkinson, ou se ela passa por um check-up e ela faz o que, né, na maioria das pessoas hoje é o mais comum, uma vez por ano, seus exames aí de sangue, exames complementares, coração. Isso é o início para uma investigação ou esses exames podem estar todos perfeitos e ainda assim ela continuar apresentando outros sintomas? Deixa eu fazer uma ilustração. Antes de existir o microscópio, que foi um instrumento, não se podia fazer o diagnóstico da existência de bactéria. Ela é pequena demais, estava fora do nosso alcance. O problema é que provavelmente o diagnóstico precoce da doença de Parkinson ainda está fora do alcance. Assim, todo um esforço mundial de pesquisa nisso, porque o Parkinson impacta muito grandemente a sociedade. Em todas as fases, cada vez mais. Mas assim, talvez nós não tenhamos ainda o instrumento adequado. Por exemplo, tem uma proteína que aparece no cérebro de pessoas que têm Parkinson, principalmente algum grupo de pessoas que têm Parkinson, que ela pode aparecer na saliva também. Que ela pode aparecer também num exame de estômago, num exame de intestino. Talvez seja um marcador precoce que possa direcionar e no futuro você poder dosar no sangue, por exemplo, a presença dessa proteína ou a presença de uma reação a essa proteína que possa indicar que você tem que investigar isso mais à frente. Mas isso aí ainda não tem um instrumento ainda. Doutor, vamos falar um pouquinho da parte hormonal antes até dela contar aí o restante da história e como ela vive atualmente. Tem alguma mudança no quadro dessa paciente, ainda que jovem? Discreta. Bem discreta. Nada diferente. Nada exuberante. E assim, talvez fragmento de hormônio, talvez a oscilação de um hormônio dentro de uma faixa normal, como ela mesma estava comentando, a oscilação da vitamina B12, né? Que ela tem, a oscilação talvez, isso sim. Mas isso envolve, é uma coisa, o Parkinson, ele modifica a ecologia do corpo. Não sei se você sabe, mas o tubo digestivo tem quase tanta célula nervosa quanto o cérebro. E essa mudança da ecologia, todo o tubo digestivo do estômago, do esôfago, justifica por que as pessoas que têm Pax tem alteração de salivação, tem mais refluxo ácido do estômago para o esôfago, tem uma sensação de plenitude do estômago maior. E quando você vai analisar os hormônios dessas pessoas, existem pequenas oscilações dentro da faixa normalidade. Mas não tem nenhuma oscilação, nenhuma alteração que seja assim, isto é, isto é marcante. Isso ainda não tem. Ainda não tem. Vamos colocar uma perguntinha do público para a Dani contar mais da história. Olha lá quem escreveu para a gente na tela. Um beijo, Márcia. Obrigada. O Parkinson tem alguma relação com Alzheimer? Me responda daqui a pouquinho. Vou ouvir um pouquinho mais da Dani agora. Nesse sentido, você conviveu com isso, então, muito tempo e aí você começou a procurar ajuda. Sim. Por onde você começou? Neurologista, eu procurei. Direto? Direto, né? Porque eu estava com... Começou depois de uma cirurgia de apendicite, que eu fiz em 2005. E aí eu comecei a sentir uma vibração na mão esquerda. E devido à minha atividade, eu precisava de uma precisão, um movimento fino bem preciso. E isso começou a me incomodar. Mas, por causa da atividade dia a dia, correria, acabei deixando para lá. Aí pegou meu braço esquerdo, aí eu comecei a sentir no braço direito e aí eu resolvi procurar um médico. Esse dia era 2007. Isso era um tremor? Era uma dor? Não, era um tremor no movimento. Era como se eu não tivesse... Quando eu fosse... Quando eu ia fazer um movimento, dava um leve tremor. Tá. E aí eu fui ao médico, pediu vários exames, eu fiz tudo normal. E aí ele diagnosticou como tremor essencial. Me passou uma medicação que não foi efetiva, logicamente. E aí a doença continuou avançando. Aí eu já comecei a sentir muitas rigidez pontuais no corpo. Então, quando eu sentia a rigidez na perna, eu tentava controlar, focava o pensamento para tentar relaxar. Aí dava rigidez no braço e assim, era como se estivesse caminhando pelo corpo. Muita fadiga, cãibras. Muita cãibra? Muita cãibra durante o sono. Eu dormia 9, 10 horas e acordava cansada. Muitos pesadelos, né? Pesadelos, assim, sonhos muito ruins. E a sensação de medo constante, né? Muito medo. Eu tinha medo de tudo. Chegou um ponto que eu, próximo do diagnóstico, eu estava com medo de praticamente respirar. Nossa. Bem difícil, muito depressiva. E a partir da alimentação, tinha alguma coisa diferente? Você mudou alguma coisa? Na época, não. Alguma coisa te fazia mal? Não, não. A questão do olfato alterou muito pouco, então eu não senti nada em relação a isso. Mas o meu intestino muito preso também. Aí eu já comecei a ter apatia facial, meu volume de voz. Isso, assim, próximo do diagnóstico, depois de 6 anos. Ela foi evoluindo, né? Aos poucos. E aí, quando chegou ao ponto de que eu não conseguia cortar um pão. Um pãozinho, aquele pequenininho, molinho. Com quantos anos? 30 e... Estava de 35 para 36. Aí eu esmagava ele com uma mão e não conseguia passar a faca com a outra. E você desconfiou que pudesse ir mal de Parkinson? Não, não podia imaginar que fosse Parkinson. E eu... Chegou a um ponto, assim, que eu fazia, fazia exame. Aí eu fui passando de médica em médico. E recebi diagnóstico de depressão, suspeita de doença de Wilson. Fiz exames para tentar identificar e deu tudo negativo. Era exames e mais exames, direto. E nada acontecia, assim, não vinha nada. Chegou ao ponto que comecei a rezar para ter alguma coisa, dar alguma alteração. Aí eu lembro que na época a minha mãe falou assim, Nossa, Dani, mas você está querendo ter alguma coisa? Eu falei, não, não estou querendo. Eu tenho. Você quer descobrir. Eu quero descobrir o que eu tenho para poder tratar. Porque eu não estou tratando, eu estou sentindo que está avançando cada vez mais. E aí quando veio o diagnóstico foi aquela bomba, né? Porque eu esperava qualquer coisa, menos Parkinson precoce. E na época eu conheci o caso do Michael J. Fox, né? O dele foi um caso precoce, né? Foi, ele recebeu o diagnóstico por volta de 30 anos. E aí eu falei, nossa, não é possível que o raio vai cair na minha cabeça depois da cabeça dele. E assim, não sabia de ninguém aqui no Brasil que tivesse a doença de Parkinson. A falta de informação é a pior parte para você seguir com o tratamento. Aí eu entrei num processo de depressão muito forte. Então eu só chorava, não conseguia falar, começar a falar Parkinson, eu chorava. E tinha medicamento já nessa fase? Ele já entrou com alguma coisa? Entrou com a medicação. Aí eu fiquei um mês, eu neguei, não queria aceitar o diagnóstico. Comecei a procurar outros médicos especialistas. Aí eu já tinha a consciência de que tinha que ser neurologista especializado em distúrbios de movimento. E aí eu comecei a procurar esses especialistas e aí fechou o diagnóstico mesmo, confirmou. E aí eu comecei a tomar medicação. Mas a minha esperança era que, assim, recebi o diagnóstico, tá bom. Aí eu consegui e falei, então tá, tô com o diagnóstico. Então agora eu vou tomar a medicação e vou voltar a ser a Daniela de antes. Doutor, vamos falar então dessa dúvida aí que sempre surge essa pergunta. Ou quando a gente tá falando de Parkinson, ou quando a gente tá falando de Alzheimer. São doenças completamente diferentes. Elas têm algumas coisas em comum, mas não são a mesma doença, de jeito nenhum. A doença de Alzheimer, ela tem uma característica de ser uma doença provocada por um processo degenerativo que muitas pessoas que têm Parkinson também têm. Segunda coisa, pessoas que têm demência, que têm doença demencial, podem desenvolver sintomas de Parkinson. Porque é também uma manifestação de que degenera diversas estruturas, inclusive as que controlam o movimento. Então você pode ver muitas vezes pessoas que têm demência e que têm sintomas parkinsonianos tomando medicação, como levodopa e outras medicações que são usadas em Parkinson. Isso tem também. Só que o Alzheimer, ele também pode ter aí um Alzheimer precoce, assim como o Parkinson? Um pouco, não tanto quanto o Parkinson. Não tanto. Ela pode ser mais precoce do que o habitual, digamos assim, de 65 anos de idade. Pode surgir a 50, 55, como as formas mais jovens. Mas a doença de Alzheimer, mesmo assim, não costuma ser tão precoce. Ah, e até pra gente ter, né, entender um pouco e na investigação de tudo isso, que foi o caso da Dani, a gente tem informação pra conseguir seguir até ter o diagnóstico correto. Você começou a tomar o remédio. E aí? A expectativa era maior do que o que realmente aconteceu? Então, aí o médico já tinha me avisado no consultório que não, que eu não ia voltar a ser a Daniela de antes. Porque a doença, ela é progressiva, então com o tempo ela vai evoluindo. E mesmo com a medicação e toda a questão do tratamento multidisciplinar, que também é importante, que muitos pacientes acreditam que só tomando a medicação vai frear a doença ou que vai ficar melhor. Então, assim, são vários cuidados necessários. A doença é extremamente complexa, envolve várias estruturas e pode causar diversos sintomas. Então, cada paciente desenvolve, a gente fala assim, o seu Parkinson, né? Então, o Parkinson da Daniela é o Parkinson da Daniela. Não vai ter outra pessoa com Parkinson igual. E hoje, o que você tem como hábito? Você toma a medicação? Toma a medicação. Você faz um controle? Como é hoje a sua vida, a sua qualidade de vida? Bom, ela não é assim... Eu não voltei, sei logicamente, a Daniela de antes. Mas em relação a tratamentos, eu comecei a fazer terapia psicológica, que foi o que me ajudou muito a poder lidar com a doença. Porque nessa fase que eu fiquei dois anos e meio, eu só chorava. E eu não queria aceitar a doença de jeito nenhum. Eu comecei a me adaptar a ela, né? As novidades que chegavam todos os dias. E com isso, eu senti que eu melhorei. Alguns sintomas podem ter evoluído. Mas eu senti que eu consegui superar a fase difícil do choro. Porque na época que eu chorava, eu estava muito melhor em questão de sintomas motores. Entendi. Mas assim, eu, Daniela, me sinto muito bem hoje. Entendeu? Eu consigo fazer coisas que eu não imaginava que eu ia conseguir fazer um dia. Olha só. Entendeu? Inclusive, de estar aqui contando a história. Sim. Ao vivo. Ordenar o projeto, fazer eventos. A gente acabou de fazer esse sábado um evento lá em Goiânia, para pacientes, familiares, cuidadores, sobre a doença de Parkinson, a importância dos tratamentos multidisciplinares. E gravo vídeos, escrevo roteiro para vídeo. Então, assim, coisas completamente diferentes do que eu imaginava que um dia eu fosse fazer. E isso serve, eu acho, como exemplo. E por isso, vou agradecer a presença dos dois. Porque a gente sabe que a gente está falando para tanta gente. Depois desse programa, as pessoas vão rever aí no YouTube. E essa comunicação é a que fica, para que as pessoas procurem ajuda o quanto antes. Sim. E que cada vez mais esse diagnóstico seja o mais rápido possível, para que a qualidade de vida possa ser melhor. É, eu posso só falar rapidinho? Eu sei que está o tempo. Claro, você tem... O projeto é super legal, hein? Eu vou até passar o site, que é o vibrarcomparkinson.com, né? Não, eu só queria deixar assim, para quem tem um diagnóstico e não consegue... A doença, ela é difícil. Não vou dizer aqui que é fácil lidar. É difícil, mas você tem a doença, eu acho que você não tem escolha. Você tem que lidar bem com isso e tentar da melhor forma possível melhorar a sua qualidade de vida. E não medir esforços. E não colocar a sua vida na mão de outros. A vida é sua, a escolha é sua, então você tem que escolher viver bem. Aí, não, disse tudo. Obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Dr. Kleber Duarte, que é neurocirurgião da SBN, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, muito obrigada. E vou deixar aqui um contato também, que é o 3670-2712, 3670-2712, para qualquer dúvida. E agradecer a Daniele Yanzer, que é coordenadora do projeto Vibrar Parkinson. Todas as informações do site vibrarcomparkinson.com. Obrigada, gente. Até a próxima e muita saúde, muitas felicidades para você e parabéns por toda essa vitória. Porque isso é uma vitória. Isso é uma vitória para sempre. Vitória diária. Uma vitória para sempre. Quem está te assistindo tem certeza que adorou. Obrigada pela oportunidade. Contou a história de maneira lindíssima. Parabéns, viu? Até a próxima. La, 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 la